Olá, amigos do The Riders, é o Teiga Júnior com o tempo em duas rodas, né? Previsão para esse final de semana, sexta, dez, sábado, onze, dia doze de dezembro de dois mil e vinte e um. Com o mapa aí já de sexta-feira pela manhã, onde a zona aqui de Porto Seguro, né? Que vai ter ainda esse corredor aí com bastante umidade, pegando a zona de Salvador. Mas principalmente a zona de Porto Seguro, que vai ter mais intensidade. Restante da região sul, sudeste, em torno de vinte, vinte e cinco graus aqui mais para a região central. Ainda vinte e nove, trinta, né? Por essa zona do Mato Grosso. Mostrando que esse calor aqui vai trazer ainda algumas consequências para o final de semana, mas no caso da sexta-feira pela manhã ainda não. Então, você vê aí sexta-feira, né? O aumento desse corredor, né? Que vai ainda atingindo mais a parte, vai pegando a zona da Amazônia, norte da região centro-oeste, interior da zona nordeste, principalmente zona sul. E o restante é tempo bom, alguma certa, né? Alguma nebulosidade. Principalmente na costa Rio de Janeiro, enfim. Mas lá em cima também, no Amapá, com alguma chuva devido a essa zona de convergência intertropical. Parte do Amazonas na sua totalidade aí com bastante chuva, principalmente pegando, né? Porto Velho. Passando aí para sexta-feira à tarde, sexta-noite, olha o deslocamento, né? Dessa frente. Observe aqui, ó, já no sábado pela manhã, essa formação, né? Que vem vindo da Bolívia e vai pegando aí o norte do... vai pegar o norte do Paraguai. Ganhando força, ó. Aí, sexta-feira à tarde, quarto de sexta, né? Quatro de sexta, principalmente a zona de Rondônia. Vai pegar, né? Com a fronteira com a Bolívia aí, com bastante chuva. Parte ao sul do Amazonas, com um pouco mais de intensidade. Essa zona de Palmas, né? Esse corredor também, que vai até Porto Seguro. Porto Seguro continua, né? Nesse mapa, mas restante. Olha só o resto do Brasil, cara. Limpo, né? Muito bom para você andar de moto. Não tenha dúvida nenhuma, tá, galera? Então, ó, o quadro de sexta-feira, de sábado, né? Ganhando um pouco mais de intensidade. A noite diminui essa umidade. E aí, do domingo pela manhã, observa aí, então, que essa frente que estava se formando lá no Paraguai, ela ganha intensidade entrando pela zona do Mato Grosso do Sul. Uma certa estabilidade começa a acontecer nessa região entre o litoral norte gaúcho e sul catarinense. E fazendo com que domingo, ó, domingo na parte da tarde, uma certa estabilidade nos altos da serra gaúcha. Pega um pouco também essa zona do sul-deste de Santa Catarina. E aí, sim, né, como eu falei, a umidade e a intensidade das chuvas, elas acontecem maior nessa zona de Cuiabá e Campo Grande. Pega um pouco também da zona de Porto Velho e Rondônia. Pega toda essa região, né, central aqui do Brasil. A parte de Palmas, sul do Maranhão, também com bastante intensidade. A zona de Brasília também, algumas chuvas, mas é pouca coisa, pouca água. É a mesma coisa que eu falo aqui no sul, né, pouca água. Pode cair aqui, 50 metros depois não cai, né. Então, mais temperaturas em torno aí de 30 graus, né, região sul, 35, né, região São Paulo, Rio de Janeiro. Pô, cara, vai estar muito bom para você andar de moto. Então, é isso aí que eu recomendo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né. Um forte abraço para vocês, um beijo no coração e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho